Vejam que planta mais interessante. Temos os frutos e as folhas se assemelham muito com as folhas do cajueiro. E aos frutos não. E o tronco? O tronco parece com as plantas do cerrado. Estamos sobre a Serra das Torres, em Paramirim, Bahia. Não sabemos a identificação dessa planta. O nome. Por aqui tem bastante delas. As folhas parecem bastante com as do cajueiro. Vamos encostar um pouco para mostrar o tronco. Com certeza, as raízes dessa planta, desta árvore, vão longe. Pois ela se encontra verde. Olha onde tem um ninho. A chuva aqui na nossa região, já faz alguns meses que foi embora. Estamos em plena estriagem. Mês de agosto. Se você souber o nome dessa planta, deixe um comentário. E aí Meus de agosto. Se você souber o nome dessa planta, deixe um comentário. Eu acho que o nome dessa planta, deixe um comentário.